Quanto mede BD? Quando falam em BD, estão literalmente falando sobre o comprimento do segmento BD, estão falando sobre o comprimento do ponto B até o ponto D. B está aqui, em "-2", D está em 5. Na verdade, você está vendo a distância entre "-2 e 5". Dá para falar que, bom, vai ser 5, e esse é nosso ponto final, "--2". 5 menos "-2", é igual a 5 mais 2, que é 7. Outra forma, eu poderia simplesmente contar a distância. 1, 2 para chegar no zero, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 5. Ou pode dizer, veja, preciso me movimentar 2 para a direita para chegar no zero, e preciso me movimentar mais 5 para a direita para chegar em D, então vai ser 7. Vamos fazer mais alguns. Quanto mede BD mesmo? Aqui estamos indo de 1 para 4, a distância entre 1 e 4 é 3, mais 1. Quanto mede AD? A é "-5", D está em 4. Passamos de "-5", para 0, que é 5, e nos movimentamos mais 4. 5 mais 4 é 9. Ou dá para dizer, olha, começamos em "-5", e terminamos em 4. 4 menos "-5", é igual a 4 mais 5, que é 9. 5. 6. 10. 11. 13. 14.